E você quer dinheiro, Nelly. É tudo o que sempre quis. Faça! Londres, 30 anos depois. A CIDADE NO BRASIL E aí, vamos. A CIDADE NO BRASIL Você vai me matar? Você parece capaz o bastante para fazer isso sem a minha ajuda. Você está desenvolvendo uma certa tendência para o humor inteligente, Wesson, contra a qual devo aprender a me proteger. Desculpe.